Fala pessoal, é um prazer estar aqui para mais um vídeo sabadão, é dia de conteúdo aqui no nosso canal, conteúdo broca funda para você que quer arrancar dinheiro da bolsa. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, trazer conteúdo broca funda, relevante para você que quer arrancar dinheiro do mercado, beleza? Pessoal, hoje daqui da minha casa, trazendo esse conteúdo para vocês, sejam bem-vindos, abrindo as portas dela. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Se estiver chegando agora, se inscreva no canal, verifique aí e ative o sino de notificação, beleza? Para você ficar atento a todo o conteúdo que é publicado aqui. Maravilha pessoal, na última terça-feira fizemos uma live sobre stop, ok? E aí, uma live excelente, durou mais de duas horas, inclusive já deixo o convite para você assistir essa live. Depois de terminar esse vídeo, você vai clicar aqui embaixo, beleza? Na descrição desse vídeo, lá vai ter o link da live de sábado, onde você deve assistir, porque é um conteúdo relevante, super importante para todos aqueles que querem entrar para o mercado e arrancar dinheiro dele. O stop, a gente falou de stop. Stop é um dispositivo que nós utilizamos a nosso favor para encerrar uma operação quando aquela operação não está dando certo. E posso dizer que é um consenso entre todos aqueles que operam no mercado é a utilização de stop. É, existe muitas brigas dentro do mercado de escola, ah, isso funciona, isso não funciona, ah, você opera fibonacci, ah, não, eu opero tape read, ah, não, isso não funciona, isso não dá certo. É, existe uma briga aí entre as escolas, mas stop é um consenso entre todos aqueles que operam no mercado. Então, é algo que você deve utilizar sim, mas tem que saber utilizar, senão pode virar uma arma contra você. Esse dispositivo só deve ser acionado quando realmente a operação desandou e a sua estratégia é lhe mostrar que agora o que deve acontecer é o contrário. E aí, por que você vai ficar na operação se deve acontecer o contrário? Você acreditava que ia subir, mas começou a cair. E agora a sua estratégia está dizendo, ó, vai ferrar tudo, vai cair ainda mais. Então, você deve abortar essa operação, né, então desembarcar dela, estopar e encerrar para limitar o seu prejuízo, beleza? Mas no vídeo de hoje aqui, ainda ficando nesse campo, ficando nessa área de stop, eu quero falar com vocês sobre a alavancagem, que tem sido uma arma muito utilizada por todos aqui. Quem não sabe utilizar a alavancagem, vira uma metralhadora na mão de um macaco, uma loucura. Osney, o que é alavancagem? Então, bora lá. Quando eu vou fazer uma operação day trade, por exemplo, comprei isso aqui de manhã, 10 horas da manhã, beleza? Depois do almoço, consegui vender com uma valorização de 10%. Paguei 10 reais no período da manhã, depois do almoço subiu, vendi a 11. Então, veja que eu intermediei praticamente essa operação. Eu comprei de manhã e vendi à tarde, eu não fiquei com esse ativo, esse ativo não veio para mim, não dormiu comigo. A bolsa, ela faz o que então? Ela tira esse ativo de posse da conta do João e não traz para mim e é para depois passar para a Maria. Ela faz o processo direto. Ela só faz o ajuste financeiro na minha conta. Comprei de manhã do João, vendi à tarde para a Maria. O que a bolsa faz? Sai do João, vai direto para a Maria. O ativo. E na minha conta só acontece o ajuste. Se eu comprei a 10 de manhã e vendi 11 à tarde, ela só deposita 1 real na minha conta, que é o meu lucro. Se eu tivesse tido prejuízo, comprei a 10 de manhã, à tarde vendi por 9, perdi 1 real. É a mesma coisa. Esse ativo sai da conta de posse do João, vai para a conta da Maria e debita 1 real na minha conta, porque eu comprei a 10 e vendi a 9. Então, veja que na minha conta aqui, como foi um day trade, day trade, qualquer operação aberta e encerrada no mesmo dia. O ajuste financeiro na minha conta. Então, a corretora, ela não exige que eu deposite os 10 reais para comprar esse ativo. Ela falou, Osney, coloca aqui uns 3 reais, que já está de bom tamanho, porque se você perder, dificilmente esse ativo aqui vai cair 30% no mesmo dia. Então, você vai pagar 10 nele, dificilmente ele vai cair para 7. Então, até 7 se cair, tudo bem, você tem os 3 reais lá para cobrir, para a gente poder debitar esse valor da sua conta. Você comprou de manhã a 10, vendeu a tarde a 7, perdeu 3 reais, tem esse dinheirinho lá na sua conta para você cobrir esse prejuízo de 3 reais. Beleza? Agora, cair mais do que 30% é mais difícil, não é tão comum. Então, a corretora só exige esses 3 reais para você fazer essa operação. Então, beleza. Comprei a 10, a tarde vendi com lucro a 11. Depositei os 3 reais da margem, porque se desse errado, ela queria que eu tivesse um valor na conta para fazer o débito desse prejuízo que eu tive. E ganhei 1 real, deu certo. Paguei 10 e vendi a 11. Veja, o papel subiu 10%, saiu de 10 e foi para 11. E eu vendi a 11, ganhei 1 real. Só que eu depositei só 3. O papel subiu 10%, só que eu ganhei 1 real depositando 3. Ou seja, ganhei mais de 30% perante o meu capital, perante o meu patrimônio. Depositei 3 e ganhei 1 real. Ganhei mais de 30%. Com uma alta do papel de 10% apenas. Alavancagem. Alavanquei a minha operação. Isso é lindo, maravilhoso, quando dá certo. E quando dá errado? E quando não der certo? É inversamente proporcional. Eu vou perder alavancado. Se eu tivesse perdido 1 real, se tivesse caído para 9, eu teria perdido 1 real depositando 3. Ou seja, minha conta sairia de 3 reais e no dia seguinte eu teria lá apenas 2. O papel caiu só 10%. Mas eu perdi mais de 30% do meu patrimônio. Então, é uma faca de dois gumes. Quando dá certo, ótimo, maravilha. Ganhei um monte de dinheiro. Quando dá errado, eu também estou alavancado. Estou alavancado. E aí me prejudico, entre aspas, por estar alavancado. Por que eu falei entre aspas? Porque se você souber dessa condição, entrar em uma operação alavancado e se der errado, você já sabia, tinha consciência disso. Maravilha, você já entrou na operação sabendo disso. Mas muita gente utiliza alavancagem sem saber. Quer ver só? Opera um mini contrato de índice. Agora sendo um pouco mais técnico, específico, falando de um ativo muito famoso, que muita gente faz day trade com esse ativo. Mini contrato futuro de índice. Supostamente, estamos negociando ele a 100 mil pontos. Não é a pontuação atual, mas só para a gente fazer conta e facilitar por ser um valor redondo. Negociamos eles a 100 mil pontos. Alguém aqui sabe? Para eu não estar alavancado, quanto é de dinheiro que eu teria que ter depositado na minha conta? Cada ponto perdido ou ganhado do mini índice equivale a 20 centavos. Então, o valor financeiro de um mini contrato envolvido em uma operação com um mini contrato é 20% da cotação. Se você negociou ele a 100 mil pontos, o valor financeiro envolvido é de 20 mil reais. Então, se você não quer estar alavancado em uma operação com um mini contrato futuro de índice, você precisa depositar na sua conta 20% da cotação que você está operando. Ou seja, se ele cair 1% e você quer perder 1% do seu patrimônio, você tem que fazer esse depósito de 20%. A corretora não exige isso. Ela não exige. Ela exige só uma margem. E hoje, cada dia que passa, menos margem as corretoras têm exigido de seus clientes. E aí, qualquer oscilação pequena consome toda aquela margem que você depositou. Então, muita gente tem quebrado sua banca, tem estourado sua conta, tem zerado a sua conta por depositar um valor muito pequeno de margem. E aí, pouquíssima oscilação. A alavancagem é muito grande. O cara está negociando um ativo que envolve lá 20 mil reais de financeiro. Ele coloca 100 reais para negociar um mini contrato. Olha o tamanho da alavancagem. 200 vezes. 200 vezes de alavancagem. Um ativo de 20 mil, ele deposita só 100. E aí, uma oscilação, ela é 200 vezes maior perante seu capital. Oscilou 1%. Quanto é que você perdeu? Ou ganhou vezes 200, você está alavancado 200 vezes. Um ativo de 20 mil reais, você deposita só 100 como margem. Qualquer mexida é vezes 200 perante seu capital. Então, é muito comum hoje as pessoas perderem muito dinheiro por não saberem que estão utilizando a alavancagem. Não saber fazer esses cálculos simples. Por não saberem o tamanho do volume financeiro envolvido no mini contrato de índice, por exemplo. O de dólar é um valor fixo. 10 mil dólares. A cada mini contrato de dólar que você operar, o valor financeiro envolvido é de 10 mil dólares. É claro que daí você faz a conversão pela cotação do mini dólar. Então, aí você tem o câmbio como uma variável para você saber exatamente em real quanto é que você está operando. É um valor fixo de 10 mil dólares vezes a cotação do mini contrato, que seria o câmbio do dia, o câmbio do momento, para você entender em reais quanto é o valor envolvido financeiro de uma operação com mini contrato de dólar. Então, gente, utilizar os stops, saber o poder da alavancagem, entender a alavancagem e seguir sua vida dentro do mercado. Muita gente perde e sai da bolsa e é expulso dela por não utilizar stop e por nem saber como é que funciona a alavancagem. Hoje são os maiores vilões do mercado, a alavancagem e a não utilização do stop. Por isso, mais uma vez, deixo o convite aqui na descrição do vídeo. Tem o link da última live de terça-feira para você assistir agora uma tarefa aí que foi muito importante. A gente mostrou onde colocar o stop. Quando a gente entra em uma operação, onde é que vai o stop? Beleza? Para facilitar a vida de vocês, tá bom? Tamo junto. O link está aqui na descrição do vídeo. Valeu. Deixa aquela curtida. Você que assistiu até agora, deixa aquela curtida. Ah! E encaminha também esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Você que ficou até agora, finalzinho, uma pessoa. Copia lá o link, vai lá em compartilhar e manda no seu WhatsApp, no seu Facebook para pelo menos uma pessoa. Tamo junto, pessoal. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.